Os dados do comércio, Denise Campos de Toledo, bons ou ruim? Bons, dados bons, referentes ao mês de abril sobre março, crescimento de 1%, superou as expectativas, tinha registrado uma alta de 1,1% em março sobre fevereiro, sobre abril do ano passado, o avanço é de 0,6%, mas aí é preciso considerar também o mês em que ocorreu a Páscoa, que tem uma influência muito grande no desempenho. Foi a 13ª taxa positiva, há uma certa desaceleração nesse ritmo de recuperação do comércio, agora é importante notar que abril, maio, foi um ponto fora da curva. O dia das mães foi muito positivo, mas depois a greve dos caminhoneiros prejudicou demais o comércio, o comércio varejista de modo geral, nós temos problemas de abastecimento, tudo isso vai aparecer nos índices também e depois haver a capacidade de reação. O comércio deve reagir, ele perdeu aquele movimento espontâneo das pessoas circulando pelas ruas, que tem compra por impulso, que não é planejado, então você está passando nas ruas, nos shoppings, as pessoas não tinham combustível para ficar circulando pelas cidades, a gente tinha um clima de feriado nas várias cidades do país, então isso influenciou também o movimento do comércio no mês de maio. Então fica a expectativa quanto ao que poderá acontecer a partir deste mês. Nós tivemos ontem o dia dos namorados, que é uma outra data muito importante para o comércio. O comércio no geral é um dos setores que está apresentando melhor performance nesse processo de retomada da atividade econômica. A indústria vem com muitos altos e baixos, serviços também, ainda no campo negativo, o comércio reage porque o consumidor reage muito a qualquer corte dos juros. Apesar de a gente ter taxas absurdamente altas no Brasil, o consumo acaba reagindo quando há uma redução e o comércio ampliado continua apresentando um desempenho bem melhor, ele inclui material de construção e setor automobilístico, esse sim um segmento que apresenta um desempenho muito favorável e alavancado em boa parte pelo financiamento, ficou um pouco mais barato, a média de custo do financiamento para a compra de um veículo é bem inferior à média das taxas do crédito por criar garantia de retomada do bem e tudo mais. Enfim, o comércio deve seguir em recuperação, talvez não com tanto fôlego como se imaginava, assim como toda a economia brasileira, mas é um dos setores que não tem dado muita dor de cabeça.